Fala pessoal, beleza? Bom dia, Franz Rezende. Pessoal, hoje eu tô aqui finalizando, tá praticamente finalizada a obra do Damaquato, pessoal. Inclusive o madeirado, eu vou mostrar pra vocês, vou inverter a câmera aqui e mostrar pra vocês o que a gente veio fazer aqui hoje. Aqui era da piscina, pessoal. Isso aqui é o madeirado, todo feito já, né? Aqui, aqui o chuveirão, aqui, pessoal, a gente vai começar a dar uma limpeza pra poder rejuntar. São vários corredores, vou limpar bem pra poder rejuntar. E eu tô fazendo esse vídeo hoje pra vocês pelo seguinte, pessoal, faz um mês que a gente tá com essa obra parada aqui, por quê? Não para de chover em Rio Preto, pessoal, o tempo nublado de novo. Mas deu dois, três dias de sol, então a gente vai aproveitar pra rejuntar. E por que que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui, ó? Tá vendo essa mancha aqui, pessoal? Ó, tá vendo essa mancha aqui, ó? Isso aqui é o seguinte. Aqui em Rio Preto não para de chover. Tá chovendo direto. O que que acontece quando chove? Se o piso tá sem rejunte, a água penetra, certo? A água penetra por baixo do piso. E se você rejuntar, qual que é o problema? Se você rejuntar um piso desse aqui, pessoal, tá vendo? Antes de evaporar essa água que tá por baixo, essa marca aqui que vocês estão vendo no piso, é que o piso tava encharcado e conforme foi dando sol, ela foi evaporando, né? E foi secando. Agora ele tá no jeito de ser rejuntado, porque faz uns três dias que tá com sol aqui e tá beleza pra rejuntar. O que que acontece se você rejuntar esse piso aqui com água por baixo dele? Tá vendo essas manchas, ó? Ó, tá vendo essas manchas? Vou te explicar um negocinho. O que que acontece se você for rejuntar um piso desse aqui? Vai, choveu, aí você espera secar um dia, ele não vai tá totalmente seco, você rejunta por cima. O que que vai acontecer? Primeiro que vai acontecer é que o rejunte, pessoal, a cor do rejunte, ela vai ficar mais escura, porque como tá úmido por baixo, o rejunte vai demorar mais pra secar. Então vai dar aquele, não vai dar aquele aspecto da cor que você comprou. Ele sempre vai ficar mais escuro. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é justamente a efluorescência. O que que é a efluorescência? Sabe quando você rejunta um piso e fica aquela, ele começa a minar uma água branca por baixo dele e fica manchado de branco o piso? Aquilo chama efluorescência. A efluorescência, pessoal, é quando sais, cristais, né, da argamassa, do embolso, do contrapiso. Quando tá muito úmido, a umidade tem que evaporar, certo? E ela sai por onde? Pelos poros do piso. Se você tampou essas juntas do piso com o rejunte, a umidade de baixo vai ter que sair pra algum lugar. E o que que vai acontecer? Como o rejunte vai ficar úmido, ele vai começar a minar aquela água junto com aquela umidade e vai trazer pra fora do piso aqueles cristais, aqueles sais, né, que contém na argamassa, no próprio rejunte e também no contrapiso. E isso vai manchar de branco o seu piso. Então, qual que é a dica que eu dou pra você numa situação como eu tô enfrentando aqui, ó? De ter que rejuntar todo esse piso aqui depois de vários dias de chuva. É, antes de começar a rejuntar, esperar dar uns dois ou três dias de sol mesmo pra secar, pra essa umidade de baixo ela evaporar, pra que quando você impermeabilizar isso aqui com rejunte, realmente não tem umidade por baixo e não venha daí a fluorescência. Em pisos e revestimentos, a fluorescência é uma das piores patologias que existe. E é muito difícil tirar depois, pessoal, porque fica aquela mancha branca que isso dá um trabalho gigante pra fazer. Então, a dica, vai rejuntar pisos e ele tem que estar completamente seco. Por isso que nas embalagens de argamassa, precisa esperar 72 horas pra poder rejuntar e depois de rejuntar precisa esperar pelo menos 48 horas pra poder ter tráfego. Tudo isso, pessoal, pra dar tempo da reação química do cimento, dos pigmentos, tudo isso realmente, entendeu? É, tem o seu tempo de ação e você não ter dor de cabeça depois. Então, é respeitar os prazos e em situações como essa que eu tô enfrentando aqui de chuva, é esperar dois ou três dias de sol mesmo, depois que estralar o sol mesmo, que você perceber que o piso secou, aí você rejunta, beleza? Estamos quase acabando, pessoal. O pessoal já tá instalando aqui, ó, esquadrinhas de alumínio também, já começaram a instalar as janelas. Já tá praticamente no fim aqui, a gente vai limpar tudo, vai rejuntar, aproveitar que tá dando sol, pessoal. A piscina já tá pronta. Essa borda aqui também a gente já fez vídeos no canal junto com o Davi. E é isso aí, vamos mostrando pra vocês o passo a passo aí. Em breve, pessoal, já estaremos em nova obra aí, filmando pra vocês mais conteúdo bacana, trazendo mais informações pra vocês. Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, como uma nova matéria. E já sabe, quer aprender a fazer isso aqui? No curso Azulejista eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre acabamento. É só entrar aí e se inscrever, beleza? Valeu, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau.